Tchau, tchau. Se liga aí na bala da noite agora eu vou andar O som diferenciado que daqui faz e do céu Se liga aí na bala da noite agora eu vou andar O som diferenciado que vai te fazer do céu Jota esse meu comando vai lutar pra todas elas E se luta o paginete vai entrar no meio de nela Se luta o paginete vai entrar no meio de nela Não chama essa paginete Evoli o beat might doJaqice e enamoradinho Pergunto o meu A CIDADE NO BRASIL No Rio No sol acrílico Antigações agora prontos Acrescente Nos conseguimos Nos regações adecidas Virgarina brada num dragado O sangue é diferenciado que vai te fazer dançar Se liga aí, uma vaga no cagoures, não monta O sangue é diferenciado que vai te fazer dançar Jopar é de mil comandos, vai dar, porque vai ser O sangue é um lateral, se o contagiante vai estar na mente E o contagiante vai atar na mão de ela Manda pra sua rodinha E o contagiante vai atar na mão de ela